Com as aulas remotas, houveram muitas alterações. As atividades estão sendo feitas em casa, tanto pela rede municipal, quanto pela rede estadual de ensino. E também houve alteração na forma de trabalho dos conselheiros tutelares. Então, mesmo que as crianças não façam as atividades remotas, o conselho continua atuando, só que de uma forma diferente. A gente veio buscar essa informação aqui no conselho, e a Soraya Batista é quem vai falar com a gente sobre essas mudanças também, Soraya. Nós sabemos que, infelizmente, durante a pandemia, houve um número bastante grande de evasão escolar. E as atividades não estão sendo enviadas. Como que vocês estão fazendo para lidar com essa situação em meio a uma pandemia? Sim, a evasão escolar tem aumentado muito. A reclamação de que os alunos não estejam realizando as atividades remotas de forma online é grande. Então, as escolas acabam notificando, sim, os pais, os responsáveis, e encaminhando para o conselho tutelar, sim, após a escola ter tentado todas as possibilidades, né? Ligação, visita, acabam encaminhando para o conselho tutelar. E nós vamos atrás, fazer a visita, notificar os pais, os responsáveis, para que estejam acompanhando, sim, as atividades dos filhos. Vocês chegam aí na residência mesmo, conversam com os pais, com as crianças? Sim, a gente vai nas residências. Sempre que é encaminhado para nós, tentamos também a ligação e chamamos os pais aqui. Se não dá certo, como muitos números de telefone estão cancelados, a gente acaba indo fazendo a visita e orientando o pai, a criança e o adolescente. Durante a pandemia, os números aumentaram? Sim, tem aumentado um pouco mais, porque os pais têm dificuldade de estar acompanhando, né? Devido ao trabalho, outros reclamam da dificuldade da internet, né? Aparelho também, eletrônico, para poder estar acompanhando as atividades. A quantidade de material também que está sendo enviado tem incomodado um pouco os pais? Sim, a quantidade de trabalho, de atividades que a escola encaminha, às vezes, assusta os pais, os responsáveis, né? E da dificuldade do tempo, né? De estar cumprindo com o período de entrega dessas atividades. Soraya, essa atividade de vocês hoje, ela atende mais as crianças ou os adolescentes? Onde o número de reclamações é maior? Olha, nós temos, eu acredito que seja, assim, uma parcialidade, uma igualdade de demanda. Temos tanto na rede municipal, né, com as crianças e o adolescente também, da rede estadual, é uma demanda bem razoável. Você acredita que por causa da pandemia, por causa dessas mudanças na educação e também em outras áreas, e aí foi dito, olha, não pode reprovar, porque a gente também está se adaptando ainda. Você acha que isso fez com que relaxasse, né, os adolescentes, as crianças relaxassem um pouco e os pais também? Eu acho que talvez não seja um motivo de não ser reprovado, né, mas talvez eles tenham encontrado uma dificuldade em estar realizando as atividades, né, em estar respondendo e encaminhando de volta para a escola. E isso talvez demanda mesmo a negligência de não estar realizando. E acho que é a cobrança em casa, né, eu acho que o efetivo de a gente estar em cima dos filhos, cobrando mais, acaba que eles fazem, mas se a gente deixar um pouquinho de lado, não sai. Quando a Seduc e a Creia passam os casos para vocês, já é o último caso, porque eles já ligaram, já foram atrás, né, vocês fazem quantas visitas e quais são as consequências no caso de vocês não serem atendidos também? A gente faz a visita, se não encontra, às vezes no horário, o pai está trabalhando, não encontra ninguém responsável, a gente acaba voltando mais de uma vez até encontrar o responsável, né. Se por acaso aquele, aquela morador mudou, a gente não tem como encontrar, devolve-se a ficar aí para a escola, né. Mas se a gente encontra, é aplicado o termo de responsabilidade, informado do compromisso do pai, da mãe, ou o responsável, o quanto ele está. Não é só matricular, é acompanhar também a realização das atividades. Então a gente orienta devido a essa responsabilidade. Soraya, para quem precisar dos serviços do Conselho Tutelar, tem um telefone também que está sendo disponibilizado e aproveita para falar dos trabalhos que são ofertados por vocês. Sim, nós temos o fixo, né, o 3442-2011, que é um disco de denúncia também para quem quiser orientações, informações referentes às aulas ou qualquer outro tipo de ajuda referente à criança ou adolescente. E também o nosso telefone de plantão, que é o 841-4374, que é 24 horas, está sempre com um conselheiro que os pais ou qualquer um denunciante pode estar utilizando para entrar em contato com os conselheiros. E quais são os tipos de denúncia? Sejam denúncias de negligência, maus-trato, violência física, abandono, inúmeras. Qualquer denúncia referente à criança, a gente recebe, averigua. Se tiver realmente procedência, encaminha para os órgãos de competência, né, delegacia, CRAS, CRES, a gente sempre está encaminhando para que seja acompanhado juntamente com as crianças e adolescentes. Então, vamos lá.